Acho que esse é um bom momento para a gente falar sobre dentação, cara. O que você acha? Verdade, verdade, verdade. Vamos entrar nesse conceito e nessa boa prática, verdade. Então é o seguinte, pessoal. Então do header é isso, só finalizando aqui, do header é isso, mas eu queria entrar numa questão aqui de boas práticas que você deve aprender, sem exceção, sem, assim, uma regra. Vocês têm que aprender a fazer isso, tá? A gente codou, codou, codou aqui, né? Fiz um monte de coisa, mas eu queria que vocês reparassem em uma coisa, né? Reparem que o meu HTML, ele está todo tipo, ele está todo, por exemplo, eu abri o HTML, aí eu tenho o head, e o head ele está um tab, um espaço para dentro, né? E aí eu tenho, aí eu abro o head, fecho, abro aqui, o meu head, fecho, e eu tenho todas as minhas tags de meta, de meta configuração para dentro, um tab para dentro, tá? E assim por diante, vocês reparem que o meu HTML, ele está todo encadeado, né? Tudo encadeado, uma tag dentro da outra, mas tudo organizadinho, né? Tudo com tab, né? Está bem fácil a leitura. Isso a gente chama de identação. Acho que para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil, eu vou selecionar tudo e vou puxar tudo para a esquerda. Reparem o seguinte, vocês concordam comigo que assim fica impossível de ler? Fica assim, imagina, tipo, a gente está com código pequeno, mas tem arquivos aí que passam de, sei lá, 500 mil linhas de código. E assim está um pouco complicado, vocês não concordam comigo? Então, é um pouco difícil de ler, né? Tipo, um embaixo do outro, sem identação nem, está bem complicado, né? Então, escrever assim não é uma boa prática, tá? O ideal é a gente manter todas as tags identadas, identadas aqui, ok? Então, ó, elas vão ficando indentadas, ó. Beleza? Essa é a maneira ideal, tá? Fica até mais fácil de você ter uma visualização, tá? Uma visualização legal, a gente consegue saber o que está abrindo, o que está fechando, né? Aqui, fig caption, está bonitinho, a gente sabe que esse header, ele começa aqui, tem uma linha, ele vai até lá embaixo, fica bem mais claro, né? Fica bem mais objetivo. E legal, para quem está utilizando o editor, né, a gente tem a setinha aqui, você consegue fechar. Olha só, fechar a tag fica bem mais legível, ó. Tipo, ó, agora eu tenho um header, fica bem melhor de trabalhar. Reforçando que isso não tem nenhum peso na interpretação do navegador, tá, pessoal? Isso não faz diferença nenhuma para o navegador. Ele sabe ler ali as coisas e mostrar lá na tela, independente disso. Mas pensando na organização, na nossa leitura, como desenvolvedor, tá? Isso facilita bastante. E pensando que nem sempre você vai trabalhar sozinho, tá? Muitas vezes você vai ter mais pessoas trabalhando no seu código, ou então você vai chegar numa empresa, vai pegar um código de outra pessoa, entendeu? Então, tem que pensar em tudo isso. Código precisa ser legível, precisa ser organizado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.